Eu vou pular. Vou pular não, né? Ele vai pular, aí ele vai me levar junto. A gente vai pular. Já me indo pra porta do avião, mão no equipamento, ele vai entrar na mão. Essa é a posição, bate no ombro e olha pra onde? Naoko! Olha quem está aqui! Cabeça pra trás e vai mandar um sorrisão pra essa câmera. Cinco segundos você vai tomar um tampinha na sua mão e o que você vai fazer? Sou o cara que vai jogar você do avião. Beijinho, coraçãozinho. Valeu. Bora. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conta aí como é que foi. Foi ótimo. O segundo no Japão ou agora aqui no Brasil? Como é que tá? Eu achei que aqui na hora da queda dura mais. Eu gostei. Gostei mais aqui. Valeu a pena? Valeu a pena. Toca aqui. Valeu. Cara, foi uma experiência incrível. É a segunda vez, mas parece a primeira. Muito obrigado, Daph. É isso aí. Valeu, cara. Obrigadão mesmo. Mandou bem demais. Que isso, mano. Qual foi a melhor parte? Fala pra galera. Cara, a queda livre. É a melhor parte. É tudo, é tudo. É tudo. A melhor parte é tudo. Gostei mais. Gostei mais. Gostei mais. Gostei mais. De volta ao planeta Terra, né? Eu tô... E aí, maridão? Como que foi? Eu tô vivo. Uma saída da vida tem que deitar. Tá bom? Você mudou muito bem. Depois do salto de paraquedas, vamos conhecer a fábrica de Missou e Shou e Sakura Alimentos. Pra entrar, ó, já tô com a roupinha e vou colocar a toquinha também. Vocês não estão vendo, mas o Logan também está com uma toquinha bem bonitinha. Vamos colocar todo o cabelinho para dentro e vamos lá. Ai, como o Logan tá bonito. Aqui já sinto um cheiro diferente. Cheiro de alimentos. Uma coisa que eu não sabia que foi explicado agora é que o Shoujo não é 100% de soja. E eu achava que era. Daqui dessa fábrica é 60% de soja e 40% de milho. E no Japão é 50% de soja e 50% de arroz ou trigo. Eu nem fazia ideia disso. Aqui o Missou tem que passar por um processo de fermentação. Tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui atrás é Missou. E eles ficam aqui por um mês. O Shoujo tá em outro lugar e tem que ficar seis meses. Tchau. 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 Tchau.